Dizem por aí que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, não é? Na verdade, essa máxima é compartilhada principalmente nos países europeus e na América do Norte, mas de fato ela faz bastante sentido. É nessa primeira refeição que você quebra o jejum depois de ter passado a noite toda sem comer. Por isso, é importante ingerir alimentos que vão te dar o primeiro gás para enfrentar mais um dia de estudo ou trabalho. Como é uma refeição tão importante, precisamos estar atentos ao que consumimos nela, concorda? Especialmente porque serão os primeiros alimentos a chegarem no seu estômago vazio. Então, hoje preparamos uma lista com as principais comidas que você precisa tomar cuidado ao consumir logo pela manhã. Vamos a elas. Número 8. Cereais industrializados. Sabemos que os cereais são uma grande fonte de energia para nosso organismo, pois são ricos principalmente em carboidratos e fibras, possuindo também muitas vitaminas e minerais que ajudam a manter uma dieta balanceada. Os principais exemplos de cereais que consumimos são a aveia, o arroz, o trigo e até mesmo a cevada. Mas então, por que eles aparecem aqui na nossa lista? Hum, é que na verdade nós estamos falando dos cereais matinais, aqueles industrializados. Sabe qual é? Eles são muito queridos pelas crianças por terem um apelo de marketing muito incisivo e são eleitos por muitos pais, principalmente por serem uma opção rápida e fácil de alimentar a família em pouco tempo, já que muitos de nós temos uma rotina bastante puxada e corrida, não é mesmo? Então, só que essa praticidade pode custar caro a longo prazo. Esses alimentos são riquíssimos em açúcar, o que pode viciar os pequenos e até contribuir para o desenvolvimento de obesidade infantil. Além disso, por serem processados, os cereais matinais levam muitos conservantes e produtos químicos em sua composição, o que também é extremamente prejudicial. E tudo isso se soma ao fato de que eles são pouco nutritivos, pois muitos dos seus benefícios são retirados e substituídos do processo de industrialização. Logo após consumi-los, você pode até sentir uma energia fluir por seu corpo, mas é o açúcar, que logo deixará de fazer efeito e você sentirá fome novamente. Por isso, é melhor evitá-los, sobretudo como fonte principal de alimentação pela manhã. Número 7. Refrigerante Na mesma linha, temos o refrigerante. Essa é uma opção meio óbvia, não é? Essa bebida é frequentemente associada a um vilão na refeição das pessoas e é amplamente desaconselhada pela maioria esmagadora dos nutricionistas e especialistas da saúde. Por isso, é de se imaginar que ela não poderia ficar fora da nossa lista. Se a bebida já é criticada por seu consumo em geral, sua ingestão logo pela manhã, como primeira refeição do dia, é ainda pior. Além dos altos níveis de açúcar, como no caso dos cereais, os refrigerantes possuem diversas substâncias ácidas e conservantes que atacam diretamente a mucosa do trato digestivo, o que pode contribuir para o desenvolvimento de gastrites e úlcerais, ainda mais se for consumido de estômago vazio. Então, mesmo em ocasiões especiais em que você vai fazer o desjejum fora de casa, evite ingerir bebida logo cedo, dando preferência para outros líquidos, como sucos. Mas olhe lá, hein? É preciso tomar cuidado com isso também. Vamos ao próximo item da lista. Número 6. Sucos industrializados Assim como o refrigerante, outras bebidas precisam ser evitadas, principalmente os sucos de caixinhas ou latinhas, ou seja, as bebidas que também passam por procedimentos de industrialização. Aqui acontece algo muito parecido com os outros itens que já vimos. Há um alto teor de açúcar e conservantes que substituem as substâncias que seriam realmente nutritivas, já que eles quase não possuem o sumo natural da fruta. Além disso, seria bom se esquivar de sucos de frutas cítricas quando ainda estiver de estômago vazio, pois elas também podem agredir o seu estômago. Esses alimentos são ricos no ácido que carregam no nome, que é o responsável por lhes conferir seu sabor característico. No entanto, o alerta aqui não é tão grave, desde que você consuma alguns alimentos antes. Provavelmente, ficará tudo bem. Número 5. Banana Nem a banana escapou dessa lista, Ivan? Pois é, ela é uma fruta aparentemente inofensiva. Contudo, também pode conter seus riscos. Mas calma, calma, não é nada grave que você precise eliminá-la de sua dieta para sempre. A questão aqui é parecida com as frutas cítricas. É melhor evitar o consumo de estômago vazio, como primeira opção desde jejum. Acontece que a banana é rica em magnésio, uma substância que, ao ser consumida em excesso e de estômago vazio, pode perturbar o equilíbrio do cálcio do nosso organismo, o que pode acarretar problemas cardiovasculares. Como dissemos, ao ser ingerida em meio a uma refeição completa e balanceada, a fruta é extremamente benéfica ao nosso corpo, ajudando, inclusive, na saúde de nosso coração. Número 4, croissant. Hum, você provavelmente está pensando agora pronto. Nem meu café da manhã chique. De hotel, eu posso aproveitar mais. Calma, como estamos falando, o problema é o excesso. Acontece que os croissants, assim como outros salgados produzidos com farinha branca e fermentos, podem trazer muitos malefícios quando consumidos diariamente ou em grandes quantidades. Além da massa desses alimentos não caírem muito bem em seu estômago vazio, podendo gerar azia e gases durante a digestão, eles também podem causar um desequilíbrio em um hormônio chamado leptina, que faz com que nosso corpo crie uma resistência a ele. Esse hormônio é produzido pelas células de gordura e atua principalmente no cérebro, diminuindo o apetite e aumentando o metabolismo. Ele é basicamente responsável por nos dar a sensação de saciedade. A resistência a leptina pode levar à obesidade e outros problemas de saúde. Número 3, carne processada. A proteína é algo essencial para começar o dia de forma saudável. Além de nos oferecer energia e ajudar no desempenho das atividades físicas, ela nos ajuda nessa sensação de saciedade que faz com que possamos comer menos e melhor. Mas é preciso ter cuidado com as fontes de proteínas que ingerimos. Os nutricionistas recomendam fortemente que evitemos carnes processadas, como embutidos, enlatados, entre outras opções industrializadas. Esses alimentos são ricos em sódio, gorduras saturadas, além de químicos e conservantes que nos fazem muito mal. A OMS compara o consumo constante e excessivo de carnes processadas, como salsichas, salames, presuntos, ao tabagismo, sendo relacionados ao aumento do câncer de cólon no mundo todo. Bom, dê sempre preferência para os embutidos mais saudáveis, como linguiças e salames caseiros, ou mesmo para outras opções naturais, como carnes e ovos frescos. Sua saúde com certeza vai agradecer. Número 2. Margarina. Bom, vamos agora para a vilã da mesa de café da manhã dos brasileiros, a margarina. Consumida principalmente no pão francês, outra preferência nacional. A margarina muitas vezes é escolhida por ser a opção mais barata, comparada a outras alternativas mais naturais, como a manteiga de leite ou requeijão. Porém, precisamos ter muito cuidado com o seu consumo diário e excessivo. Além de ser um produto ultraprocessado e repleto de aditivos e químicos prejudiciais à nossa saúde, A margarina é muito pobre em nutrientes e extremamente calórica, sendo composta basicamente de água, óleo vegetal e sal. Essa mistura não é nada benéfica para nosso organismo, principalmente como primeira refeição do dia, que irá ditar nosso metabolismo dali em diante. Número 1, café. Principalmente, finalmente, chegamos a ele, o famigerado cafezinho. Sei que muitos de vocês estavam temendo por esse momento. O café, sem sombras de dúvidas, uma das maiores preferências do brasileiro, especialmente o café da manhã, para oferecer a energia que precisamos para enfrentar o dia. Mas fique tranquilo, você não precisará parar de tomar o seu combustível diário. Só vai precisar aprender a consumi-lo de uma forma mais saudável. O maior problema que podemos enfrentar por conta dessa bebida tão amada está no fato de ingerir logo cedo de estômago vazio. O café pode aumentar a produção de ácido gástrico e causar ou agravar problemas como gastrite e úlceras. É importante salientar também outros pontos, como o consumo exacerbado de açúcar ou adoçantes, além do excesso do próprio café em si, que, entre seus principais compostos, contém a cafeína, substância que pode gerar dependência e causar outros problemas, como o aumento da frequência cardíaca e pressão arterial. Por isso, muito cuidado e moderação. Bom, nós não queremos, com essa lista, coibir você de comer aquilo que gosta, nem causar alarde, fazendo parecer que você precisa parar de consumir esses alimentos da noite para o dia. Nosso intuito é divulgar conhecimento e mostrar algumas formas de ter uma rotina mais saudável. O principal conselho que queremos deixar é equilíbrio é tudo. Nada em excesso faz bem, assim como nem tudo que consumimos com parcimônia falar mal. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve. Um grande abraço. Tchau.